Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre o que não era agilidade. Dessa vez eu vou emitir agora a minha opinião sobre o que é agilidade. Bom pessoal, então vou emitir agora a minha opinião pessoal sobre o que pra mim significa três características ali do que é ter um time ágil ou uma empresa ágil. E pra isso eu não vou me basear somente na minha experiência pessoal, eu vou me basear na nossa base teórica primária, que é o próprio manifesto ágil. Então pra mim, são três características mínimas que uma empresa ou um time precisam ter pra se dizerem ágeis. E a primeira delas, eu vou me ater ao terceiro princípio do manifesto ágil. É aquele princípio que fala que a gente deve entregar as coisas, entregar o produto, entregar o software em ciclos curtos. Por que eu falo isso? É muito importante que a gente tenha ciclos curtos de inspeção e adaptação, ciclos curtos de feedback, ciclos curtos de entrega de valor dentro de uma iniciativa ágil. Não existe um ágil que vai trabalhar seis meses, um ano pra entregar um software, gente. Isso eu tenho visto no mercado e isso eu digo, isso não é agilidade. Agilidade é o quê? A gente fazer um planejamento curto e uma entrega curta de valor, de resultado ali pro nosso cliente. A gente faz esse ciclo curto que é pra quê? Pra gente poder depois disso, aprender pelo empirismo, fazer uma inspeção tanto do nosso produto, quanto do nosso time, quanto do nosso processo e adaptar isso e fazer diferente num próximo ciclo. Então essa é a ideia de termos. E aí o que eu tenho visto hoje algumas empresas é construindo, empresas que estão se dizendo ágeis, mas construindo um plano de criação de produto super waterfall, assim, o produto vai ficar pronto dali um ano, dois anos, um ano e meio, né? Então, agilidade pra mim é criar produtos de uma forma cíclica em ciclos curtos de entrega de valor. A segunda característica que eu quero trazer de times, de empresas ágeis, são aquelas empresas que se utilizam da auto-organização. É o penúltimo princípio do manifesto ágil ali. Então, a gente tem que se utilizar de uma forma descentralizada de tomada de decisão pra determinadas coisas, pra que as coisas sejam ágeis dentro das nossas empresas, né? Já foi a época em que a gente tinha um único grupo, uma única pessoa que pensava e os outros executavam. Essa é uma abordagem que não é mais eficaz pros problemas que nós temos a resolver hoje. E o que eu vejo é algumas empresas querendo se dizer ágeis, mas não se utilizando da auto-organização, não permitindo com que os seus colaboradores tomem decisões. É claro que as tomadas de decisão, elas não precisam ser de toda a grandeza, tá? Então, a gente vai ver que a própria auto-organização, ela existe um limite pra acontecer, né? Então, um colaborador unicamente, ele não vai tomar uma decisão que vá pôr em risco ali, né? Todo o financeiro de uma empresa, todo o futuro de uma empresa. Não, as tomadas de decisão, elas são limitadas, tá? Mas o que falta muitas vezes, né? E o que eu digo que uma empresa, ela precisa ser, precisa fazer para ser ágil, é permitir com que as pessoas, né? Em todos os níveis hierárquicos, sejam tomadores de decisão. E por fim, a terceira característica que eu queria trazer é o último princípio do Manifesto Ágil, que fala que em períodos cíclicos, a gente também vai fazer o aprimoramento do nosso processo, né? O aprimoramento da forma como nós trabalhamos. Então, pra mim, uma empresa, ela só pode ser ágil se ela está com esse, se ela tem esse princípio, se ela vivencia esse princípio de melhoria contínua. Ela está continuamente se adaptando, né? Ela está continuamente modificando a sua forma de trabalho. Então, não tem como a empresa se dizer ágil e ficar com aquelas questões de que ah, nós sempre fomos assim, né? Pra você fazer uma mudança na organização é um parto, é uma coisa, assim, surreal, né? Então, empresas que se alicerçam muito fortemente no como fazer as coisas, né? Então, elas se agarram num processo, se agarram num método e não querem mudar, né? Quando a gente tem esse tipo de cenário, eu vejo que é uma empresa que não é ágil, um time que não é ágil. Então, se você está num time, se você está numa empresa que você vai caminhando e você tem dificuldades de mudar, você tem dificuldades, né? Sempre algo super moroso, assim, demora uma eternidade pra você conseguir fazer uma mudança dentro do teu time, dentro da tua organização, você não está sendo uma empresa ágil, você não está sendo um time ágil, ok? Então, as três características que eu falo, que eu considero, né? Na minha leitura, né? Baseado no manifesto ágil. As três características de um time e de uma empresa ágil são essas, então. Ciclos curtos de entrega, auto-organização, ciclos de melhoria contínua, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma